Porto Alegre terá mais um espaço para o tratamento de animais de estimação. Na próxima segunda-feira, começa a funcionar o Centro de Saúde Veterinária da Uniriter, na Zona Norte. O local, inaugurado nesta quarta-feira, vai oferecer atendimento clínico e cirúrgico, além de serviços gratuitos à população. Em uma área de 2 mil metros quadrados, o espaço tem capacidade para realizar 1.700 consultas e 280 cirurgias por mês em cães, gatos e animais silvestres. Nós vamos realizar aqui consultas das mais diversas áreas da medicina veterinária, vacinas, nós vamos ter um centro de diagnóstico por imagem e um centro de diagnóstico laboratorial, fisioterapia e reabilitação, nutrição animal, etologia animal, quimioterapia, além de cirurgias de pequenos animais, cães, gatos e animais silvestres. O Centro Veterinário também será destinado para aulas práticas e pesquisa dos alunos do curso de veterinária. Vai colocar em prática o que a gente vê na sala de aula, então é alinhar a teoria com a prática, ter essa rotina de ambiente hospitalar. Os procedimentos serão cobrados, mas ações comunitárias dos estudantes farão atendimentos gratuitos para moradores carentes do entorno. A Uniriter vai realizar diversos projetos de extensão focados na comunidade mais carente. Um exemplo disso é uma disciplina que nós já temos rodando na medicina veterinária aqui, que é o PIC, que é o Programa Interdisciplinário Comunitário, que já está mapeando os animais do entorno, quais são as principais doenças que afetam esses animais. Além deste centro, Porto Alegre tem um hospital de clínicas veterinária da URGS, no Campus Agronomia, que oferece atendimento com custo acessível. Em dezembro, deve ser inaugurado, na Lomba do Pinheiro, o primeiro hospital público veterinário da capital.